Oi minha gente, tudo bem? Estamos aqui no projeto Semento do Cosmo Estar em paz consigo mesmo A alegria verdadeira é que satisfaz Se você tiver vontade de sorrir, sorria Se quiser amar, ame Se quiser trabalhar, trabalhe Faça o que está dentro de você E não se preocupe tanto com o que vão falar de você Estar enganjado no momento atual Não quer dizer que você deve estar o tempo todo querendo agradar as outras pessoas Agrade a você mesmo e siga o que está dentro do seu interior Mas veja, se é o que vem da sua alma Porque se não, mais uma vez será somente o ego tentando lhe enganar E o ego tem muitas formas de enganar e tomar conta Através de pessoas que lhe elogiam Mas não são sinceras Através dos disfarces, das máscaras que os seres colocam Para se enganarem e enganarem os outros O caminho é árduo, mas pode se tornar um caminho de flores E água corrente, num lago ou cachoeira Depende de como você vê a vida Depende de você estar em paz com a si mesmo A gente agradece os amigos de luz E a você por essa oportunidade Namastê E a você por essa oportunidade